Tem três coisas nessa vida que não compartilha Carro, dinheiro e amor Com essas três frases não voltava arrependida Não quero, não posso, não vou Não adianta chorar no suor derramado Se lá no bem bom, em cima de outro, se tem que no lado Para de pôr a culpa na pinga Essa desculpa manjada não fica Boca fechada, não entra a língua Corpo vestido, não arrepia Se cê deu preste é porque cê gostou E se você deitou é porque cê quer ir Para de pôr a culpa na pinga Essa desculpa manjada não fica Boca fechada, não entra a língua Corpo vestido, não arrepia Se cê deu preste é porque cê gostou E se você deitou é porque cê quer ir Com essas três frases não voltava arrependida Não quero, não posso, não vou Não adianta chorar no suor derramado Se lá no bem bom, em cima de outro, se tem que no lado Para de pôr a culpa na pinga Essa desculpa manjada não fica Boca fechada, não entra a língua Corpo vestido, não arrepia Se cê deu preste é porque cê gostou E se você deitou é porque cê quer ir Para de pôr a culpa na pinga Essa desculpa manjada não fica Boca fechada, não entra a língua Corpo vestido, não arrepia Se cê deu preste é porque cê gostou E se você deitou é porque cê quer ir Muito obrigado, Goiânia!